Bom dia, eu sou Ana Carolina, eu tirei 980 na redação. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter essa nota. Segundo, a minha mãe por ter me proporcionado educação ao ProCampus, pelas aulas, pela redação, pela oficina toda sexta-feira, que me preparou bastante, porque o Douglas trabalhou competência, o professor Douglas trabalhou competência por competência, e eu consegui me preparar muito bem, vendo onde eu não podia errar, onde eu podia acertar. Eu fazia a redação duas vezes por semana, que era durante as oficinas, em casa, porque eu tinha um momento que eu queria ali estar sozinha, antes eu pesquisava, eu tinha um caderno só para a redação, onde eu pesquisava tema por tema e colocava as coisas mais importantes, eu colocava citações, contexto histórico da redação, e sempre antes dos simulados, eu revisava. Os simulados também foram muito essenciais para conseguir essa nota, porque era uma preparação ótima, porque eu já simulava o dia do Enem.